Muito bom dia meus personagens já começam a ir embora, já estou aqui a deixar a sementinha as pereiras já começam a querer dar flores já tenho um bocadinho de cor já vos vou mostrar Daisy a macieira como podem ver também já tem aqui folhinhas espero bem que ela carregue este ano mas ela está doente, tem isto em todo lado não sei, está como nada e aqui a minha ameixeira favorita ela é espetacular já tem aqui florzinhas abertas ela é um mimo esta ameixeira costuma carregar de pontinha a pontinha cachos de ameixa o ano passado era o ano dela carregar só deu uma porque veio neve e queimou a flor a vida ter coberto este ano se vier porque a neve em cima da flor queima ela é um espetáculo dá uma ameixa com muito gosto escurinha e dentro também avermelhada ontem ia plantar ali umas covinhas que ainda se veem por ali umas covinhas de coração de boi dou-lhe duas fiadas delas ali e pus terco dos coelhos não é que apareceu-me aqui um enxame de um enxame não eu não sei já como é que se diz centenas de corvos para vir comer as pequeninhas de coelho o enxame é de abelhas claro aqui a minha planta eu acho que ela morrerá eu ainda tenho aqui umas folhas verdes pode ser que ainda escapa alguma parte as minhas paredinhas também aqui vão todas a querer arrebentar e o peixeiro também já tem ali umas florzinhas abertas mas é só este outro ainda não este só abre assim vou aproximar a imagem como podem ver ali estão ali algumas abertas e se eu abro aquilo fica em balão aberto ainda plantei semiei-lhe umas favas só tenho uns nabitos mas não sei se eles vão nascer eu acho que os passarinhos eu não gratei a terra depois comeram a semente eu não vejo lá nada nascido ainda é estranho já fui há uma semana ainda não há sementinhas nascidas uma primavera e estas aqui já tem aqui um bocadinho de cor reparem para esta beleza ficaram pequeninas porque a terra não presta aqui já não é trabalhada há mais certo nem nunca foi a não ser para pôr aqui relva mas eu pus estas aqui a mesma porque eu aqui estas estão mais avançadas apanham mais sol estas aqui ainda estão a querer rebentar e aqui igualmente estão muito atrasadas também a não ser estas esta aqui já está aberta e é assim o meu jardim está tristinho assim ali embaixo também há umas primaveras esta tem que apodar agora na primavera agora gravemente esta tem tanto lixo que nem sei se ela consegue dar os arrebentos e é isto que eu tenho que apresentar lá para trás já são as oliveiras ali a cerejeira tem um damasqueiro também brevemente abre a flor do damasqueiro ai são tão bons reparem esta beleza tem tudo botõezinhos rosa nas pontas nas pontas tem muito nas pontas onde eu cortei onde eu pudei para o endereitar e esta não se riam porque foi um arrebento que eu cortei quando pudei aquela arrebentos ali em baixo trouxe uns arrebentos e plantei olha está aqui toda com flor não mas tem folha mas isto depois quando veio a colomor logo mas eu dá-me tanta pena pôr para o lixo que depois eu planto nem que não dê nada sempre se sempre experimento aqui está a outra igual eram dois ramos também está verde tem o estromo aqui dos coelhos plantei também por aqui uns raminhos mas a maioria não vai pegar mas bom não custa nada tentar já tenho tido sorte sem esperança tem tido sorte olha meus coelhinhos estavam aqui a comer mas viram a cadela fugiram logo ela tem ainda a cicatriz muito inchada é eu tive que tirar o bom dia era muito apertado mas coelhinhos são tão lindos pequeninos aqui mas os malandreques tem mais medo agora com o início e com isto vos vou deixar vos desejo uma ótima semana um bom recomeço e um bom dia tchau tchau e até a próxima beijinhos a todos tchau